Rodela lá, e aí galera, beleza? É nóis, ihuuu, 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 ihuuu Então galera, mais um videozinho aí pra vocês diretamente do Japão, né véi? Aqui é assim, Rodela vem as ideias e Rodela começa a fazer os vídeos, né mano? E hoje é domingão, né véi? Que tá um dia bonito aí fora E nesse vídeo eu vou falar sobre o que? Eu vou falar sobre Como que foi a minha adaptação quando eu cheguei aqui no Japão, né véi? Então, há sete anos atrás, quando eu peguei e montei no avião lá rumo ao Japão, né véi? Não sabia o que eu ia encontrar aqui, né mano? Minha mulher já sabia, né? Porque ela já tinha morado aqui no Japão, né? Então ela já tinha uma noção de como é que era isso aqui, né véi? Só que o Rodela, galera, o Rodela não sabia O Rodela veio assim, sem saber mesmo, de nada, né véi? Veio na fé e na coragem e na vontade de trabalhar Então, o que acontece? Ó, tô gravando, minha Pode entrar que você não vai aparecer não Então o que acontece, né mano? É Eu nunca tinha saído de Mirandópolis pra nada, de onde eu morava, né? De Mirandópolis Então, quando eu montei, primeiro vamos de ônibus até São Paulo, né véi? Quando eu montei no ônibus, que eu despedi da minha família, que ele chororou Mas deu uma angústia nervosa, véi? Um medo do caramba Um medo que eu nunca tinha sentido antes Uma angústia, né véi? Uma também porque ia ter que andar de avião, né véi? Cagando de meio do avião também Mas a hora que chegou no aeroporto lá, essa ansiedade, essa coisa, já foi passando, né mano? Aí, pá, montamos no avião e viemos Uh, pro Japão Chegamos aqui, né véi? Tudo diferente Uma língua que você nunca ouviu falar Você viu os japoneses conversando Parecia que tá tudo te xingando Você não sabia de nada, né mano? Foi meio complicado no começo, né? Só que ainda eu levei um boi Porque eu fiquei na casa do meu sogro aqui Já tinha uns parentes brasileiros aqui, né? Então eu levei esse boi Porque, né? Eles já foram me auxiliando, assim, mais ou menos nas coisas Agora, se a pessoa vem, igual meu sogro Quando meu sogro veio Eles dizem que eles ficavam numa... Jogaram eles numa montanha lá, no meio de uma montanha Não tinha quase brasileiro Não tinha mercado brasileiro E eles sem saber falar o japonês Dizem que meu sogro, quando ele veio, há 20 anos atrás Meu sogro sofreu pra burro, né? Mas, e como o Lucas Brau já veio, assim, pra ficar na casa dos parentes, né? Então, eu já vi meio... Não foi tão difícil pra mim, né? Só que, lógico Primeiro seis meses, um ano Foi triste, galera Porque morando com o sogro Até pagar as contas Até pagar a passagem Foi complicado, né? A saudade de casa Que eu nunca tinha ficado longe Então, o começo foi meio difícil, né, velho? A adaptação O Léo tá aqui? Tá aqui, não O Yudi, quer aparecer? O meu sobrinho aí, ó Fala oi pra galera do canal Oi? É nóis, fala É nóis Fala, você gosta do Japão, Yudi? Normal Normal? Esse cabelo é o express aí Que te figura, mano? Cabelão do bicho Parece o Elvis Presley Tá é nóis É só o que eu tava dizendo Primeiro seis meses Foi meio embaçado, né, velho? É... Pra quem nunca tinha saído Fora do país Já vim pra um país assim Que é tudo diferente É completamente diferente Do Brasil aqui, né? A língua, tudo A cultura É outro mundo Ó, para de graça Senão você não vai aparecer, hein? Então, o começo A adaptação, cara Se você não tiver a força De vontade mesmo Pra ficar aqui Você não aguenta não Você vaza Se você não tiver aquela Força de vontade Aquela vontade de De ganhar uns troquinhos aí, mano Você vai embora, mano Você não consegue ficar aqui, não Porque os primeiros seis meses Aqui é doído, mano É embaçado mesmo, hein? Mas depois você acaba acostumando Você acaba percebendo Que aqui é... É da hora, velho Depois você começa E é... Conhecer umas amizades aí Começa a comprar umas coisinhas Pro cê, né, velho Então você vai... Vai vendo que aqui o bagulho é... O bagulho aqui é da hora Né não? Legal Esperar a minha mãe entrar no carro aí Que nós vai dar um rolê no centro hoje Rolê, rolê Você não vai não, Yuri Pode descer, rapá O Yuri, vai, velho? Não, ele vai com o papai dele Não, eu vou com você A tia vai no Bicuridon A tia não vai Antes de ver A tia vai lá no centro Então Adeus Tchau, Yudi Tchau, amigos Dá tchau pra ele, galera Tchau Tchau Vamos, Dona Lúcia Te amusei muito Caralho do Bicuridon Adeus Aí, esse aí quer ficar famoso também, galera Tipinho do moleque Vai vendo a ruazinha aí Vamos contar agora com a participação da minha esposa Espera um pouquinho, galera Nós estávamos falando tchau aqui Tchau, Yudi Tchau Tchau Tchau, mas daqui a pouco Então Pode ir? Pode Então vamos aí, galera Então o que eu estava falando, mano Então fala aí, mulher Para os caras aí do canal Como que foi o primeiro seis meses aqui Do Rodela Da adaptação Se o Rodela A choradeira Escuta aí, galera Fala aí A choradeira Olha que moto bonita Saudade de mamãe Ó, galera Se eles não queres morar Aqueles guardinhas de roupa verde ali, ó Tá vendo? Esses malucos aí ficam andando de bicicleta Só vendo se tem carro irregular Para eles dar canetada Descomédia Então fala aí, velho Os primeiros seis meses Não, os primeiros três anos, hein, mano Não, três anos Três anos eu chorava, hein, velho Chorava Não, mas o pior mesmo foi os primeiros seis meses Foi o primeiro ano Primeiro ano morando com o seu pai lá Primeiro ano inteiro Foi uma choradeira Não adaptava? Não adaptava Um monte de conta para pagar Passagem para pagar Passagem para pagar Tirando carteira Um monte de conta E outro Não tinha amigo, né Porque no começo não tinha amigo Não tinha amigo Ainda bem que não chegou num lugar Que já tinha bastante gente conhecida Não sabia o que que era As coisas boas do Japão ainda, né Aí quando pegou gosto também Pelo amor de Deus Aí depois que acostumou para o Japão O que que aconteceu? E você falava assim Eu quero juntar dinheiro Em dois anos eu quero ir embora Escuta aí, galera Dois anos eu vou juntar dinheiro Não ia vai embora Isso aqui não é vida não Aí foi já faz sete anos Quem pensa ir embora? Nunca mais Então no começo Então no começo falava isso É Queria ir embora Queria juntar dinheiro Queria ir embora Sem dinheiro mesmo É No primeiro ano eu não queria comprar Nenhuma bala Tá vendo aí, galera? Então Hoje você compra só marca Então o primeiro ano aqui é embaçado Dez minutos assim Ele já parava Aí brincava o dia inteiro Então Mas a criança Quanto menor Eu acho que a adaptação É mais fácil, né É mais fácil Quanto menor a criança, galera Se você estiver vindo com o filho aí Quanto menor for a criancinha Mais rápida a adaptação, né Criança pega as coisas rapidão, né Véi Não é igual nós Que já é véi Demora para aprender Criança aprende rápido Entendeu? Então é isso Diretamente aqui do Japão Para vocês Aí, galera O maluco aí me perguntou Por que que aqui no Japão É Não tem subfilme No vidro da frente dos carros Nem do lado Então aqui não pode, né É É lei É lei não pode, né Tem subfilme na frente E nem dos lados aqui, ó Só do Do motorista para trás pode Vamos ver se dá para ver Desse carro aqui, ó Vamos lá, né Tá muito para frente Mas dá para ver, galera Mas tem carro aqui no Japão Que tem subfilme É Mas a polícia pegar da calibrada, né Não Dá multa Poder não pode Mas tem gente que coloca A maioria 90% dos japoneses não usam É, japonês não coloca, né Mas no Japão já tem um vidro Que sai de fábrica Tem uns carros que já saem Com vidro com cor diferente, né Um pouco mais escuro Isso aí A gente não vai, vamos Mas vai? Mas vai lá na... Mas vai lá no centro Centro de Macumba Vou falar aí da... Nós estávamos falando Da adaptação Tá E você? Você adaptou Cegada? Você adaptou, né? Você já tinha morado aí? Eu fui só 9 anos Fui criança Aí quando você veio criancinha Você ia pra escola japonesa É, a gente foi pra escola japonesa Onde a gente morou Não tinha nenhum brasileiro Pra gente for Eu E meu irmão e meu irmão Fomos os primeiros brasileiros A entrar na escola Não foi, mas Não tinha nem um gaidinho na escola Aí eles contrataram Uma professora bilingue Que falava tanto no hongô Ela é japonesa Só que ela falava português Pra ensinar vocês Pra ensinar a gente A escrever o hiraganao O catacornal básico Nem falar, né? Então todas as aulas de koku Que é a língua japonesa deles A gente saía da sala E nós três estudávamos juntos Pra aprender juntos Aí em 6 meses A gente começou a falar tudo, né mãe? Rapidinho Em 6 meses Menos até Que a gente tinha uma professora Boa Aí a gente falou Rapidinho A gente sou eu Pelo menos sofrer bastante Jimei Jimei é bullying Aí minha mulher Tá falando que Quando eles chegavam Minha mulher veio com 9 anos de idade Pro Japão Primeira vez, né? Aí eles foram entrar na escola japonesa Então sofria muito bullying Os japonesados falavam Vai embora seus estrangeiros De uma figa É, vai embora Por outro dia do kairé Que sou gaidinho Falava, xingava nós Só que aí não dá idioma Porque xingava eles também Chamava eles Que era o nome Olha o episódio Aí na hora de ir embora Eu embolava lá no terreiro Lá brigava com os moleques Chegava que tava tudo sujo Aí ó Tá vendo? Minha mulher é doida Aí depois que o tempo Foi bom Então nessas vindas e vindas Minha mulher já Veio pro Japão E voltou Há 5, 6 vezes Eu vim em 90 aí Olha quantos minutos Tá gravando já isso aqui 11 minutos É nóis Ihuuu Tá bom Aí galera Diretamente do Japão Na Goia Região de Aitken 94 né Eu tinha 9 anos É foi em 94 Mostrando aí pra vocês a rotina Fevereiro de 94 A gente veio se eu não me engano É porque eu acho que foi em fevereiro Porque a gente chegou e tava cheio de neve A gente nunca tinha visto neve Tanta neve na vida Minha mãe acordava cedo Cadê nós na cama? Tava lá no meio da neve brincando Tudo morreu Aí a gente ficou Aí a gente foi embora Depois de 3 anos né 97 98 Aí foi levar Aí foi levar Aí foi 97 e ainda foi de novo Aí 2000 Aí veio de novo Então você já tem uns par de anos Invertando aí Aí 2000 a gente veio Em 2005 eu voltei pro Brasil Pra buscar o Lucas Brau Aí eu reencontrei No Brasil em 2005 Aí eu voltei pro Japão Em 2005 ainda Que eu fiquei 60 dias no Brasil De 60 e poucos dias Não é um mês e meio Então galera O negócio é o seguinte Vocês que acompanham meus vídeos aí Vocês assistam o vídeo até o fim Porque às vezes Eu fico um pouco sem conversar Mas aí depois eu falo um assunto aí Que vocês me perguntarem Então assistam o vídeo até o final Porque sempre sai um assuntinho aí Interessante Ou não né O maluco perguntou aí Se os estrangeiros votam aqui no Japão né Não A gente Nos Como é que fala? Nos políticos Nos políticos japonês Os estrangeiros não podem votar não Agora a gente vota Quando tem eleição aí no Brasil Pra presidente A gente tem que votar né Se não Se você não quiser ir votar Você não precisa Depois você vai lá justificar né E fica exento também né Só que dá pra votar Onde que vota? Vinha lá no consulado? Não é na imigração? Não é no consulado Ah é no consulado né Imigração Imigração No Japão Você vai lá votar na Dilma Tá ligado? Agora nos políticos aqui do Japão A gente não pode votar não É porque ela não entende O que eles falam direito né Como é que você vai acreditar No que eles estão prometendo Eles não tem muito o que prometer também É né Aqui é desculpa né Não tem como mudar muito As coisas aqui Eles não mudam o que tá certo O que tá bom Eles podem melhorar Mas não mudar Isso é outro sistema rapaziada No Brasil promete 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 Quanto mais promete Mais sim Se você gostou desse vídeo aí O que tem que fazer velho? Fala aí pros caras Dá um like O que é um like? Compartilhar É o dedão assim ó Faz um dedão assim ó Dá um joinha E compartilha aí com seus amigos Dá um joinha Dá um joinha Passamos uns 3 mil inscritos galera E é nóis O que você tá falando aí Lota Querendo coca? Ele viu lá as maquininhas de dor De rambar Ele fica coca, coca Tá procurando aí Já passou a ponte não né? Vai mas Eu não sei pra que lado Que fica a estação Eu não sei se passou né? É passado já Passou não Não passou a pontinha Passou a avenida grande No caso a avenida grande Seria aqui Não pode ser muito longe Pra ela ter venido Ah Tô vendo O trem pode ser aqui ó Esse carro aí Cor de Cor que é essa aí Laranjão É horroroso É horroroso? É horroroso Então é isso galera Acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Quer aparecer Luan? Na hora da MAC nós volta Luan não quer aparecer Então Daqui a pouco Minha mulher vai ali Na loja de maquiagem Vou fazer uns vídeos lá Finalmente Vou fazer um vídeo lá Na maquiagem Pra mulherada Mulherada que quer assistir As maquiagens aí Fique ligado aí No vídeozinho Que daqui a pouco Vai aparecer aí A minha mãe Gastando meu dinheiro Aí o Rodela chora Tá todo contentinho Que vai comprar um batomzinho Ele acha que vai ser um batom só Não é não? Ele acha que vai ser um batom só Vixe aí Lascou já por ela Então é nóis Falou galera Até o próximo vídeo aí Fica assim então Fui Tchau Tchau Tchau